Já tá ficando chato Tô voltando E por esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar na gente em outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada, sabe, bora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar na gente em outra hora E quando se dá conta, já passou Quando eu tiver jogada, sabe, bora E por esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar na gente em outra hora E quando se dá conta, já passou Quando eu tiver jogada, sabe, bora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar na gente em outra hora E quando se dá conta, já passou Quando eu tiver jogada, sabe, bora Quando eu tiver jogada, sabe, bora Quando eu tiver jogada, sabe, bora E quando eu fico essa conta Eu amo E quando eu tiver jogada, sabe, bora Eu sei quem algum đâu E quando eu tiver jogada, sabe, bora E quando eu tiver jogada, sabe, bora Porque você tem tempo Você FO